Isso é Mike Andrade, falando de amor Nostálgica amante, dos meus sonhos delirantes Ao anoitecer te preciso, ao amanhecer teu sorriso Na minha saudade, na distância ela me invade Tens o brilho de uma estrela, tens a força de querer me amar Será o amor, que já tentamos evitar Pra que fugir se já encontramos, liberdade pra sonhar Será o amor, que já tentamos evitar Pra que fugir se já encontramos, liberdade pra sonhar Nostálgica amante, dos meus sonhos delirantes Ao anoitecer te preciso, ao amanhecer teu sorriso Na minha saudade, na distância ela me invade Tens o brilho de uma estrela, tens a força de querer me amar Será o amor, que já tentamos evitar Pra que fugir se já encontramos, liberdade pra sonhar Será o amor, que já tentamos evitar Será o amor, que já tentamos evitar Pra que fugir se já encontramos, liberdade pra sonhar Será o amor, que já tentamos evitar Pra que fugir se já encontramos, liberdade pra sonhar Mike Andrade em companhia, falando de amor Mike Andrade Mike Andrade Hoje eu acordei pensando em você Em sentido teu olhar, a saudade Pensei em te ligar, a vontade era demais Eu preciso de você pra ser feliz Sabe amor, o coração fala mais forte que a razão Não existe outro alguém em seu lugar Quero te dizer, de coração pra coração Eu te amo e te ofereço essa canção Uma alegria Hoje eu acordei pensando em você E senti do teu olhar a saudade Pensei em te ligar, a vontade era demais Eu preciso de você pra ser feliz Sabe amor, o coração fala mais forte que a razão Não existe outro alguém em seu lugar Quero te dizer de coração pra coração Eu te amo e te ofereço essa atenção Sabe amor, o coração fala mais forte que a razão Não existe outro alguém em seu lugar Quero te dizer de coração pra coração Eu te amo e te ofereço essa canção 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 Eu te amo e te 남quei Like a fool, to lose it this way Fool, I'm standing alone in the rain Like a fool, I was dreaming Like a fool, to lose it this way And now I'm just fooling myself Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu, eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor, inesquecível Tirar do coração, é impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Te amo Like a fool, I was dreaming Like a fool, to lose it this way Fool, I was standing alone in the rain Like a fool, I was dreaming Like a fool, to lose it this way And now I'm just fooling myself And now I'm just fooling myself And now I'm just fooling myself Like a fool, I was dreaming Like a fool, I was dreaming Like a fool, to lose it this way Fool, I was standing alone in the rain Like a fool, I was dreaming Like a fool, to lose it this way And now I'm just fooling myself Em nome de André Produções Mike Andrade Falando de amor So many lovers Too many nights Face of the mirrors They keep still your life So close together So far apart I'm so afraid without you Ray on the rivers I never crossed Without the ocean The feeling is lost I still believe that you cried for me Real life survived without you Like a fool, I was dreaming Like a fool, for you to come back Fool, I was standing alone in the rain Like a fool, I was dreaming Like a fool, to lose it this way Ah, and now I'm just fooling myself Foi tanto que eu te amei E não sabia E pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas planas Brigas planas Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Cala meu coração E às vezes digo Eu te amo E às vezes digo Como um ful Eu estava dreaming Como um ful Para você Come back Ful Eu estaria Estar no ar In the rain Como um ful Eu estava dreaming Como um ful Para você Perdi E eu não consigo Ful Ful In the rain Like um ful Eu estava dreaming Like um ful For you To come back Ful I was standing Your own In the rain Like um ful Eu estava dreaming Like um ful To lose it this way Ah, and now I'm just fooling myself Duvido que você vai encontrar Pra namorar Um cara como eu Com coração tão puro E carinhoso como o meu Amor meu Que cante em noite de luar Canções para você Que queira somente o seu bem E não faça você sofrer Duvido que você vai encontrar Outro romântico Como eu sou Educado e generoso como eu Cheio de amor Meu amor Meu amor Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo E só um pouco ciumento Duvido que você vai encontrar Pra namorar Um cara como eu Com coração tão puro E carinhoso como o meu Amor meu Canções para você Que queira somente o seu bem Que queira somente o seu bem E não faça você sofrer Duvido que você sofrer Duvido que você vai encontrar Outro romântico Como eu sou Educado e generoso como eu Cheio de amor Meu amor Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Vai, bate ali Educado e passivo E só um pouco ciumento Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo E só um pouco ciumento Segura o chaleco Segura o chaleco Segura o chaleco Segura o chaleco Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um linsol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Menina, veneno Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Menina, veneno 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 Olha quantos mistérios esconde o coração de uma mulher Nem queira saber Quantos mistérios tem o coração de uma mulher Não cai ninguém nesse tronco São infinitos caminhos que levam até o céu Ou até o chão em que a dor O desejo, o prazer e a sedução Existe amor e paixão O primeiro disse, eu perdi a coragem de se encontrar Dentro do seu coração Parece afilo, ódio Dentro do seu coração Amor, ternura, delírios Dentro do seu coração Uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração de uma mulher Quantos mistérios tem o coração de uma mulher Não cai ninguém nesse tronco São infinitos caminhos que levam até o céu Ou até o chão em que a dor O desejo, o prazer e a sedução Existe amor e paixão Com medo de se perder Olha aqui a coragem de se encontrar Dentro do seu coração Parece afilo, ódio Dentro do seu coração Amor, ternura, ilusão Dentro do seu coração Uma vontade contida nas paredes do peito Dentro do seu coração São infinitos mistérios que estão escondidos No coração de uma mulher No coração de uma mulher No coração de uma mulher Dentro do seu coração Dê, 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 dê Vamos chanar, segura Você vai quebrar de Falando de amor aos corações apaixonados Ao vivo Você vai da sina Vai tocar os corações apaixonados Pra quem tá amando Pra quem tá apaixonado Teu olhar Tem magia Nossa história Parece fantasia Vou te amar De todo coração E só ficar Pertinho de você Teu suor Teu suor Olhando o teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Vou brincar Curtindo com você Você Amor A relação O gosto do prazer Canta comigo Nossa história Linda de amor Nossa história Linda E ligo Escuta a canção Que lembra Nossa história Sinta o cheiro de amor Aqui O teu corpo bem perto de mim Essa magia Essa magia que vem de dentro da nossa história Sinta o cheiro de amor aqui O teu corpo bem perto de mim Teu suor Olhando o teu rosto Olhando o teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Vou brincar Curtindo com você Amor A relação O gosto do prazer É nossa história De amor Nossa história Linda De amor Nossa história Linda E ligo Escuta a canção Que lembra Nossa história Sinta o cheiro de amor aqui O teu corpo bem perto de mim Essa magia que vem de dentro da nossa história Sinta o cheiro de amor aqui O teu corpo bem perto de mim Essa é pra você Vamos dançar Que você vai quebrar ali Direto do bar da Sida Mais sucesso Segura Eita Quero agradecer Ao Júnior e à Kelly Nossa amiga Sida Com mais um convite Agradecer o Carapanã Pela sonorização E agradecer Esse público maravilhoso Que todo sábado Tá aqui Curtindo As melhores atrações Tá bom? Vem dançar com Mike Andrade Agora o que tem Me restam são os pensamentos Tuas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Segura 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 A eliminação do bar da Sida Tá chico Só roubou os cãs Adoro esse seu jeito de amar querida Mary Eu queria tanto que você Eu queria tanto que você Eu queria tanto que você Sem saber aonde você Sem saber aonde está Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Nas cordas Nas cordas Ele Alisson Rodrigues Vem dançar como é que é Trazinho Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi o meu grande amor Olha o trem nem me avisou Partiu levando num vagão Meu grande amor Meu coração E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve um amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor O autor que fez esta canção Deve sentir no coração Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor A mesma mágoa e a mesma dor O autor que fez esta canção Como sofreu Nos falamos Eu sonhava Eu sonhava Eu sonhava E na minha cama Eu sonhando Ele é um dos momentos E no coração E na minha cama Realmente Eu sonhando O tempo passa, teus olhos perdidos num vazio que você deixou Vou andando pelas ruas misturando verdades com mentiras Vou olhando em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e como a tua fruta preferida Fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida E hoje o meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos e desejos, noite de amor E hoje o meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos num vazio que você deixou E hoje o meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos e desejos, noite de amor E hoje o meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos num vazio que você deixou Ah, 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 ah Me chama, me conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Me engana, me esconde a verdade Que ainda não me esqueceu Que o seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão Que você estava errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão Que você estava errada Desfaça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me esconde a verdade Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso é tudo fantasias Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo amor Isso é Mike Andrade Falando de amor Pra você Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me fere, me risca de amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo amor Isso é Mike Andrade Isso é Mike Andrade Quais as armas que encontra Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Não sabe que já me conquistou Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Eu pedi pra esquecer Mas que o dia sara Não me imagino sem você E o que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é mais forte Se a maioria é mais forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim É pra se apaixonar Tocar os corações apaixonados Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não Me disse um milhão de não Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim 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 Chora sim Chora sim Opa coração apaixonado Se é pra chorar Vamos chorar Essa é pra você A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com os seus caprichos Ganda pra mim E amar é um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Se já não dá mais Não vamos brigar Não vamos brigar não Você vai cantar falando de amor A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Tudo mudou Eu não posso mais concordar com os seus caprichos Me amar é um compromisso Que não vai levar Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Prefiro ficar só Brincar não Brincar não Não vamos brigar não Brincar não Brincar não Não vamos brigar Brincar não Brincar não Vitam Schon Se você irá para San Francisco Be sure to wear some flowers in your hand Se você irá para San Francisco You're gonna meet some gentle people there For those who come to San Francisco Summertime will be your loving death In the streets of San Francisco Gentle people with flowers in your hand All across the nation Such a strange vibration People in motion Just a whole generation With a new explanation People in motion People in motion For those who come to San Francisco Be sure to wear some flowers in your hand If you come to San Francisco Summertime will be your loving death If you come to San Francisco Summertime will be your loving death Um, 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 um For those who come to San Francisco Come to San Francisco As well as the stories of San Francisco Are you nodig poop inside you? For those who come to San Francisco